Forza Horizon 4 Mas Tenho pequenos detalhezinhos aí Que poderiam ser melhor Mas é a vida Vou mostrar pra vocês Eu já joguei, não é o início da gameplay Já joguei um pouco Então vou mostrar pra vocês basicamente As minhas impressões Depois de algumas horinhas de jogo Vou mostrar pra vocês aqui Estou jogando num PC No meu PC estou jogando em 1080 a 60 fps Com os gráficos em alto Então Não é o talo do que poderia ser Porque minha placa de vídeo não aguento Mas dá pra ter uma ideia Maravilha, voltamos aqui Depois de um load demorado pra cacete Isso porque está no SSD M2 Então Se você não instalou esse jogo ainda Ah, não instalei Quero instalar Estou assistindo o vídeo pra ter uma ideia Nunca instale no seu HD Pelo menos no meu HD Eu coloquei no HD normal Hard Drive normal E Deu um problema aqui Falou que a velocidade de leitura Não era compatível com a velocidade da luz E aí por isso eu tive que Desinstalar algumas coisas do SSD E coloquei no SSD É De volta Roberto Obrigado Eu estou com um problema No meu jogo Não sei Creio que mais gente Mais pessoas Estão com este problema Percebam que a placa Ali ó Está com fundo preto Está lá O fundo preto E onde está escrito Supra É preto Não é porque fez Chrome Delete Nesse carro Não É porque Simplesmente Está bugado o meu jogo Tem um amigo meu também Que está com o mesmo Mesmo problema Então você vê Se eu clicar aqui ó Na placa Você vê que Mesmo no vazio ó Aparece 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 Como você é burro Aparece dessa forma Tá Então Eu espero que depois de uma atualização Aí Isso seja corrigido Mas beleza É a vida Né É Logo aqui Vocês conseguem ver Como graficamente O jogo está Muito muito bonito Né Algo que o Forza Horizon 4 Já tinha Né Uma outra coisa Curiosa Que eu fiquei aqui Em relação a esse carro Esse carro Dos carros Dos primeiros carros Que o O jogo te oferece Ele te dá Né E esse Esse carro Não tem como aumentar O tamanho da roda dele Eu não entendi o porquê Todos os outros carros Você tem a opção Né De aumentar O tamanho da roda Mas esse aqui Não quis Esse aqui Não tem opção Eu pensei que poderia ser Algum body kit Tendo em vista Que ele já está Com uma roda modificada Que essa aqui é original Né E se você clicar aqui Você vê que já está instalada Essa roda Dessa marca HRE Então Não tem opção De aumentar a roda Achei bem Assim Achei curioso Porque só neste carro Mas esse carro Tá com um body kit De cara Você vê que ele tem um body kit Instalado Ó Da Toyota Então Eu não sei explicar O porquê Porquê Ele está assim Verdade Tá Vamos lá Para a game play Vou sair daqui Da aqui Da Da ruazinha Da casa Aqui Essa aqui Casa Bom Eu coloquei o jogo Em modo de transmissão Para não dar problema Com direitos autorais Né Bom Espero que não dê Tá Bom Isso aqui é mais uma análise Então Eu vou mostrar a game play Claro Mas Eu vou falar a minha análise O que eu achei Tá Bom Mapa Não sei Para quem jogou Forza Horizon 4 Eu achei idêntico Claro Né Os caras vão pegar A mesma base Do jogo Vão colocar Claro É Mas assim É muito 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 Similar Né Tamanho Aqui As colinas Né Essa parte aqui Muito 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 Similar Com o Forza Horizon 4 Tanto que a mesma reta Aqui eu testava Eu testava Os carros Para fazer Aqui O teste de velocidade Nessa reta aqui No Forza Horizon 4 É exatamente A mesma coisa Então Mas aí que tá Pessoal que me assiste A gente fez uma discussão Recentemente Sobre Elden Ring O pessoal Criticou Outra jogatina E tal Não tem nada a ver Outro Outra gameplay Eu mantido algumas coisas Que eu achei legal E outras coisas Ficou um pouco diferente Ficaram um pouco diferente Foi uma junção Aqui nesse mapa Eu vejo que é exatamente O mesmo mapa Exatamente Só mudaram umas ruas Ou outras E Ah Beleza Vamos aqui Por ser um jogo De corrida Na minha opinião Tinha que ser Um pouco diferente Mas Às vezes Isso não te atrapalha Isso não atrapalha em nada Mas Pra mim Essa parte aqui Ela ficava aqui No mapa E aí eles só mudaram de lugar Esse Eliminator Acho que é um pouco mais pra cá Enfim É a mesma coisa Vamos mostrar Outras coisas Agora Na parte do modo história Aqui em Aventura do Horizon Você tem essas opções Aqui né Palco principal Corrida de estrada Corrida de terra Corrida de cross House country Proezas E corridas de rua Então Antigamente Você ia seguindo Lá a historinha Falava alguma coisa Sobre Sei lá O festival Só que agora Você tem que ir desbloqueando E ir avançando Na historinha Pra ir desbloqueando Novas corridas Por exemplo Se você fez lá Um A parte de corridas normais Que são essas azuis Azuis Aqui Você vai ter mais Elas desbloqueadas Aqui no mapa Então você vai ter Mais opções Então cada vez Que você faz lá Uma Uma daquelas Aquelas A parte de aventura Aqui do Horizon Festival Por exemplo Corrida de estrada Aqui ó Cada vez que você faz Uma dessa aqui Libera mais corridas Libera mais coisas Referente a corridas De estrada Tá Então aqui de terra A mesma coisa Você vai fazendo De acordo com as proezas Que você vai fazendo Ou avançando Né Nas corridas Enfim Isso aqui vai liberando Novas corridas Né A mesma coisa Com as country Aqui são as proezas E o Corridas de rua Também vai liberando Aqueles festivais Né Aqueles Hzinhos Do mapa Então A primeira vez Que você faz Ela libera Os festivais Então Ainda não Decorei 100% E tem um festival Né Tá vendo Que foi liberado E vai liberando Aqui tem outro festival Aqui ó De corrida de rua Então E aqui ó De terra Enfim Você vai liberando Os festivais Que no começo Os festivais Não estão todos Disponíveis Então você vai liberando Conforme você vai Progredindo ali Né Tem Partezinha de casa Caríssima 5 milhões E tal Eu ainda estou usando Uma casinha simples Tem ainda A parte de celeiro Então de você encontrar Os carros abandonados E o cara Sei lá Fazer lá pra você Uma restauração É bacana Isso continua legal Tem agora A possibilidade De você enviar Um carro De presente Pra alguém Pra um amigo Então você vem aqui Onde você Encontra o carro E envia um presente E tem os eventos De sempre Vou mostrar pra vocês Um pouco o cenário Vou dar uma volta Aqui pelo Perto da minha casa Estou tendo umas Pequenas quedas De frame Gente Porque é o seguinte Estou gravando E meu computador Sei lá Não está curtindo Ou eu não sei configurar Sei lá Ele não está curtindo Fazer muita coisa Ao mesmo tempo Ultimamente não Esse jogo Está consumindo legal A CPU Tá O Horizon 4 Não era As placas ainda Continuam as mesmas Impossível de pegada Não sinto muito As placas de experiência As placas de viagem rápida Como eu estava falando Este jogo está consumindo Um pouquinho mais CPU Do que o Horizon 4 Tanto que eu faço live Em cima da CPU E Fica um uso bem excessivo A minha GPU Por Outro lado Aqui eu deixei O jogo Automaticamente Colocar as opções Que o jogo achava melhor Para mim E ele colocou Alto Alto 60 fps Então está ok Está ok Bacana Legal Está bom Vou trocar de carro Gente Vou mostrar para vocês Uma coisa que eu gostei Também É a velocidade De troca de carro Então Como os carros São apresentados Está diferente Como vocês podem ver Está legal Eu vou pegar Um outro carro Aqui Eu por já ter jogado Outros Forza Eu Olha Eu ganhei alguns carros Olha a velocidade Que é para trocar de carro Isso pensando Está Um SSD M2 Um M2 Então Não vou nem editar Essa parte do vídeo Vou mostrar para vocês Já era Que demais Tem algumas Coisinhas assim Diferenciada Meu maluco Mas Faz parte O jogo está bugado Como eu disse para vocês Skyline Está escrito ali Está em preto Vou colocar o modo foto Aqui para mostrar para vocês No modo foto O skyline Está Normal E a placa Continua Com O fundo preto Você está vendo que Skyline Está escrito normal Skyline Vou sair aqui No modo foto Automaticamente Virar Preto Olha lá Sei lá Vai entender Vai entender Graficamente O jogo está bem legal As câmeras O som do carro Está bem bacana Vou desligar a rádio Para vocês Dá para ouvir legal Curva à esquerda Em 400 metros Curva à direita Barulho Do flutter Lindo Mudo aqui Olha A diferença Do carro Do lado A câmera externa Vamos ali Tentar fazer Uma Corridinha Bom Que continua O cenário Super Super Aberto Aqui Pode meter O carro Na terra E falar Bora Amigão Bora 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 que bora Um Uh 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 Ah Então Ele É Obrigado Cheguei ao meu destino Lembrando galera Que eu tirei os danos estéticos Porque eu gosto de deixar o carro bonito Aí eu ficava batendo de vez em quando Então eu tirei os danos estéticos Por isso vocês não vão ver dano, mas tem dano sim Só você colocar lá Quando eu apertei o X aqui, o Skyline mudou a cor Vai entender, beleza Vou fazer uma corridinha aqui rápida Ele mostra pra vocês os carros Os carros recomendados pra essa corrida Que na minha opinião Deveria ser ao contrário, o carro atual é Os recomendados depois, mas aparece dessa forma Eu vou com o meu Vou com o Skyline mesmo Mesmo ele não sendo recomendado Vambora Graficamente tá muito bonito, gente Olha Muito bem feito, isso aqui não é uma placa Minha placa é uma RX 590 de 8 GB Simples, né Uma placa simples Mas Já tá bem legal Dá pra jogar legal Bora, bora Droga, é o Brian Deloria Ó, uma corridinha Barota Aqui tá Só JDM Segura aí, valeu Segura aí na curva aí Obrigado Obrigado, mano As corridas continuam no mesmo Seguem a mesma receita Na minha opinião legal Acho que Tem que mudar mesmo Só que os caras aqui são bem difíceis Eu acho Se não me engano Eu tô jogando no modo Um pouquinho acima do experiente Muito habilidoso Sei lá E O primeiro colocado E o segundo Geralmente Nas primeiras voltas Eles Sei lá Eles Tem um foguete É Quase impossível Pegar esses caras Os caras aqui pilotam demais Gente Meu Deus do céu Ó, o cara freio ali Valeu Valeu Opa Mas aqui Opa Mas que negócio é esse, rapaz Bom, corridinha É o mesmo esquema De sempre Ótima Coisa legal É desafiante Se você quiser Colocar numa dificuldade maior Sempre Vale a pena Se quiser Colocar uma dificuldade Ah, o cara Mais difícil O cara Mais fácil Opa Que que é isso Que que é isso Doideira Eles viram a velocidade De uma viagem rápida Para um festival Muito bom Legal Legal Bem louco Vou mostrar para vocês aqui Como é que está o festival E os carros Que estão à venda Vou começar mostrando a concessionária Para vocês Como sempre Diversos Diversos Muitos carros Então vou passando aqui Alpine Alpine Lamecraft AMC YMCA Apolo Nunca nem tinha ouvido falar Ariel Aston Martin Aldi Austin Halle Alton Union Tem umas aqui Que eu nunca ouvi falar Bentley BMW Bugatti Buick Cadillac Canaan Carter Han Chevrolet Será que tem um Cors Cels Cels Aqui Os caras Não colocaram Cels Os caras É foda Dats Debert Dodge Exemotive Ferrari É óbvio Ford 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 Fiesta Aqui Certeza Que tem Aqui ó Fiesta Aqui ó Focus RS Fiesta Que ST Aqui ó Se gastando Não pode dar problema No powershift Essa peça Que você queria Formula Drift Forceback Racing GMC Hannesay Holden Honda O S Zão Aqui ó Loco Unigan Hot Wheels Hot Wheels Mostra o caminho HSV Hummer Infinity International Jaguar Jeep Hannesay ATM Lamborghini Land Rover Lexus Local Motors Lotus Maserati Mazda McLaren Mercedes AMG né Que é uma divisão Então desculpa Desculpa aí Mercedes Bank Os pobres Que nem isso Eu consigo comprar Nem a divisão de pobres Mas AMG Pior ainda Mini Mitsubishi Ó Tem uma Eclipse Zão 95 aqui galera Cê é louco Que delícia Morgan Tá Morgano Jão Morris Mosler Napper Nissan GTR O último foi 2017 Poderia ter um modelinho mais novo Eu não sei se parar de fabricar Sei lá Mas Manta Fagani Penhall Peugeot Flymouth Polaris Pontiac Porsche 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 Hã? Reliant Que eu não sei nem que é Um Renault Será que tem um Sandero? Um Sandero não tem Mas tem Megane Tem um Clio também Fimac RJ Salen Shelby Sierra Subaru Toyota TVR Última Volkswagen Meu favorito Volvo Volvo Willis E Zem Bom Quis mostrar todos pra vocês Pra vocês verem a variedade de marcas e de carros que temos aqui Como sempre tem a casa de leilão Pra você poder comprar o carro A casa de leilões é pra comprar e vender carros no festival Se você for lá Me convida, beleza? Adoro essas coisas Já falou aí Obrigado A oficina, né? Vou mostrar esse carro Que tem um aprimoramento personalizado Como sempre Nesse carro aqui Então vocês veem a diferença lá do Supra Você pode aumentar e diminuir a roda A suspensão como sempre Se quiser mexer também Então Aumentar a suspensão Baixar Enfim Tudo o que a gente já tinha, né? Pissa de freio Tudo aquilo que a gente já tinha no Forza Horizon 4 Tem como fazer a conversão Que eu acho bem legal Você pode trocar o motor Você pode colocar um V2 Um Racing Não sei o que Um 4.8 Um 3.5 Enfim E também tem como trocar a caixa de transmissão Bem bacana Uma outra coisa muito boa nesse jogo É que você pode A personalização de personagem Ao contrário do que era no Forza Horizon 4 Que você tinha que ficar com Tinha que tirar nas caixas Enfim, né? Eu achava chato Porque, sei lá Você queria comprar uma camiseta Tinha que desbloquear Nas caixas, né? E aqui não Aqui já tá disponível Desde o começo Pra você comprar com dinheiro Cara, nunca vi uma camiseta de 18 mil Mas beleza A voz do seu personagem Aqui Seu personagem fala Interessante Aqui é uma voz Aqui é outra Bem Você tem as opções aqui de gênero É... Se você quiser colocar prótese Eu achei bem legal isso Bem legal mesmo É... Perna O braço Até prótese tatuada Os dois braços Mecânicos E tal Pô, eu achei bem bacana mesmo Cor do cabelo Aqui se você Parece um pouco mais Escolado e tal, né? E eu Vou deixar meu cabelo preto O tipo do cabelo Então se quiser Fechar Assim Show de bola Pode mudar seu cabelo aí Bem legal Ou não ter cabelo Ou não ter cabelo nenhum Aí vai Bom, é que eu posso ver Como vai ficar Meu rosto, né? Se eu fizer um cabelo assim Acho que ia ficar louco demais E claro, né? As alterações de personagem Também as opções de jaquetas Tem aqui um vestidinho As roupas são unissex Então Eu acho que eu fiquei linda Nesse vestidinho Linda Ai, eu arrasei Pernas também Bermudas Calças Shorts Tornozelo também As ali As meias Soquete Tem Os tênis Customização de tênis também Sapatilha Show Tô usando esse aqui Que Eu tô usando um vermelho Que se assimila um pouco Com fãs Box Esse aqui parece um Nike Chapéus 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 Óculos Que legal Que tem opção Porque no Forza Horizon 4 Eu queria colocar um óculos No meu personagem E não tinha como colocar Eu achava isso zoado Eu tinha que achar também E como nós estamos vivendo Num momento de dificuldade Nosso país Tem as máscaras também Aqui não só no país No mundo, né? Na verdade Você pode colocar até uma máscara Se você quiser ser diferenciado Relógios Coisa cara Todos os itens aqui São extremamente caros, né? Bem caro mesmo Luvinha Trajes Como sempre Você pode Como já tinha nos outros também Aqui Creio que são desbloqueados Aqui no Decorrer do jogo Como vocês veem Não tem opção de eu comprar Eu preciso É Desbloquear E os emotes, né? De sempre Isso aqui sou eu esperando o jogo Carregar a primeira vez O jogo automaticamente Pegou meu nome Da Xbox Então já me chama Pelo meu nome Roberto Roberto Tem também a parte de apelido Se você quiser Então Você quer ser chamado De comandante Coringa Corujinha Cão brava Doutora O que você quiser Então Bem legal Bom Essa foi a parte do festival Bom Cenários Muito Legalzinho, né? Muito bacana Muito bem feito Continuamos Continuamos tendo A A parte de sorteio, né? Que eu não tenho nenhum aqui Nenhum super sorteio Eu estou Com aproximadamente Seis horas de jogo No modo Total do jogo Como sempre Tem o modo criativo Tem a parte Para comprar coisas Porque A vida é assim Bem-vindo Antigamente A gente jogava E tinha lá Liberava As coisinhas Moda Opa Seja lá o que precisava Liberar Hoje em dia Não é mais assim, né? Se você quiser Que liberar Você que jogue Troquei de carro Aqui, galera Para vocês verem Esse aqui é um outro carro Que o jogo te dá É um Baita carro Cara Sportinho Bom Bom carro aí Para Fazer as corridas Na terra Do jogo Vocês podem ver O cenário bem legal Vamos lá na praia Bora Não sempre Bem bonito Mas tudo raso Tudo raso Bem bacana mesmo Oh Do de la pelota Aqui eu estou jogando O que está no online Eu automaticamente Entro no online Então a pessoa Fica transparente Para você não atrapalhar Ela não te atrapalhar Opa Passa um drift No caminho do destino Ixi Sem que nenhum Entrei aqui Oxi Eu vou sair daqui Eu não quero fazer isso agora Não quero fazer Ih É mesmo É O progresso do grupo Horizon Arcade Sei lá porque Que isso ativou Possivelmente Porque eu estou Online Bom Mas eu queria mostrar Isso para vocês Mesmo Como é que está o jogo As minhas impressões Até agora Eu estou gostando Do jogo Achei bem legal O mapa Como eu disse Para vocês Bem similar Ao que a gente Já Já viu No Forza Horizon 4 O jogo Até que para placa De vídeo Está bem otimizado Essas quedas Não levam em consideração Essas quedas Aqui Creio que Seja por causa Do meu PC Creio que Se você tiver Uma dessas placas Parrodonas 30, 80 30, 60 Você Terá Gráficos melhores Do que eu já estou Vendo aqui E para mim Já estão bem bonitos Então É um jogo Que por enquanto Eu estou gostando Muito Só Eu gosto das músicas Do que tinha no jogo Neste jogo Eu achei bem genérica Não tenho como mostrar Aqui para vocês Mas eu achei bem Bem genérica Mas é isso Que eu estou achando No jogo Neste Nesse momento Assim Nessas primeiras Horas São seis horas De jogo Você vê que os cenários Estão bem legais Você consegue ver Muito, muito legal Modo foto Aqui Você consegue ver Legal Como que está Graficamente É isso Tendo em vista Que está no Alto Não está aí No modo Ultra, ultra Mas está bem Bem bacana mesmo Então No canal Deixe nos comentários O que vocês acharam Se gostou do vídeo Deixe aquele like Se inscreve no canal É nóis Tamo junto Fui Fui Fui